E a gente começa a nossa participação no Jornal do Almoço de hoje falando sobre o júri popular que está acontecendo desde as 10 horas da manhã de hoje no Fórum de Erechim. O caso envolve um bombeiro militar de passo fundo acusado de ter cometido um homicídio e tentado outros quatro. O crime aconteceu em julho de 2012 aqui na cidade. Familiares e amigos das vítimas se mobilizaram no início da manhã de hoje em frente ao Fórum de Erechim. Com faixas e camisetas, eles pediam por justiça pelo assassinato de Anderson Castelli de 29 anos e pela tentativa de homicídio da prima dele, Diane Regina Folli e mais três amigos de Diane. O crime aconteceu no estacionamento de uma casa de festas em julho de 2012 em Erechim. Pedindo para que aconteça essa justiça e por esse homicídio e pelas quatro tentativas de homicídio. Esperamos que a justiça aconteça, esperamos que ele seja condenado e que ele responda por esses crimes, pelo homicídio e pelas quatro tentativas de homicídio. O acusado, o bombeiro militar Eder Castaldi, é ex-marido de Diane. Na época, o circuito de segurança da casa de festas registrou a chegada do carro onde estavam as cinco vítimas. Diane, o primo Anderson e outros três amigos. O acusado do crime aparece nas imagens chegando a pé ao estacionamento. Ele teria sacado uma arma e atirado contra as vítimas. O primo de Diane, Anderson Castelli, morreu no local. Existe apenas um homicídio e uma tentativa. E é isso que nós vamos sustentar e provar através de reconstituição que fizemos, uma reconstituição virtual que demonstra que não passaram qualquer perigo aquelas pessoas que viajavam no banco de trás do carro. O júri começou por volta das 10 horas da manhã aqui no Fórum de Erechim. Segundo o Ministério Público, a sessão deve se estender até a madrugada desta sexta-feira. O júri é composto por quatro homens e três mulheres e é aberto à comunidade que lotou o salão do júri nessa manhã. Segundo o comando dos bombeiros de Passo Fundo, Eder Castaldi está afastado do serviço operacional e administrativo dos bombeiros, mas tem feito serviços gerais junto à corporação.